Faz de conta que o preço já não é valor Que o choro nem sempre é de dor E que o sorriso também é sofrido Mas não põe na conta do descaso todo o meu sorriso Eu que sei do que preciso e do preço da garoa Só quero fita amarela, umas pregas pra chinelos Nem sol seco no varal Leitura pouca na mesa e de noite a certeza De um abraço quente pro final Arri as roupa que já vem, garoa Que molha seja boa Que lave de alegria todo o meu sossego Põe na conta do eu te amo Com a reciprocidade Na tua história põe vontade E no tempo teu valor Faz de conta que teu peito agora é o mundo E nele lá no fundo Qual é tua questão Só quero fita amarela, umas pregas pra chinelos Lençol seco no varal Leitura pouca na mesa e de noite a certeza De um abraço quente pro final Arri as roupa que já vem, garoa Que molha seja boa Que lave de alegria todo o meu sossego Garoa, que molha seja boa Garoa, que molha seja boa Que lave de alegria todo o meu sossego Garoa, que molha seja boa Garoa, que molha seja boa Que lave de alegria todo o meu sossego Garoa, que molha seja boa